E nós seguimos com o quadro Tira Dúvidas. Charles Oliveira, morador do bairro Catanduvas, quer saber se a possibilidade de sentir os efeitos colaterais da terceira dose da vacina contra a Covid-19. E a Ângela Procópio, do centro da cidade, pergunta se o imunizante da Janssen é realmente eficaz, já que era de dose única, depois passou a ser indicado com segunda e terceira doses. Quem esclarece é o doutor Luiz Carlos Coelho. O Charles, da mesma forma que as primeiras e segundas doses, a questão do efeito colateral talvez seja uma dor local, no local da aplicação da injeção, algum mal-estar, mas é tudo autolimitado. Não existe a perspectiva de um evento adverso diferente daquele em que foi percebido na aplicação da primeira e da segunda dose. Então, não é de se esperar que na dose de reforço, mesmo sendo feito com uma outra vacina, a gente tenha aí um evento adverso. Você pode perceber que uma grande parte, todos os idosos, profissionais de saúde e grande parte da população, que já teve elegibilidade para tomar sua dose de reforço, tomou e de maneira tranquila, sem eventos adversos que pudesse nos alarmar. A Ângela Procópio, do centro, comenta o seguinte, a Janssen era a dose única, agora precisa de uma segunda e vai ter reforço. Essa vacina era mesmo eficaz? Bom, Ângela, na semana passada o Ministério da Saúde, ele sinalizou uma possibilidade de quem tomou a dose única da Janssen receber uma segunda dose e depois cinco meses, depois um reforço. Nós ainda não recebemos a nota técnica do Programa Nacional de Imunizações, nem da Anvisa, tratando dessa matéria. O fato é que as pessoas que vão ter elegibilidade para a dose de reforço da Janssen, isso acontecerá mais para o fim do ano, que é quando, inclusive, nós receberemos as vacinas da Janssen que, nesse momento, não estão sendo distribuídas pelo Ministério da Saúde. Então, há de se aguardar para que essa dúvida fique esclarecida nas notas técnicas do Ministério da Saúde e da Anvisa, porque foi simplesmente uma fala dentro de uma coletiva. Então, a gente espera aí que venha a nota técnica pormenorizando e detalhando essa questão ligada à Janssen. De segunda a sexta, das sete da manhã às sete da noite, você pode entrar em contato com o Jornal Cidade para enviar a sua pergunta para o quadro Tira Dúvidas sobre a Covid-19. Os contatos são esses que aparecem na tela da sua TV.